Eu sou João Gomes, seu consultor de investimentos imobiliários. Quero apresentar minha parceira Lara Leal, que vai me ajudar a demonstrar essa preciosidade do mercado. Já pensou em ter o seu próprio resort particular? Essa é a casa ideal para você e toda a sua família. Imagina só como seria a sua vida aqui. Essa casa possui uma infraestrutura moderna e impecável. O sistema de iluminação e áudio é todo integrado. E o melhor de tudo é que a casa está toda amobriada com móveis assinados pelas grandes marcas do mercado. Vou te contar, os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho Área de lazer integrada com a área verde E uma excelente piscina com acesso à sauna São coisas lindas que eu tenho pra lidar Vem de mansinho a bris e me diz É impossível ser feliz sozinho O gazebo tem vista livre para a área verde Dando a oportunidade da família começar o dia apreciando uma vista privilegiada Temos também a nossa área gourmet Que é o melhor local para descontração Nosso espaço é completo Imagine se eu fazer aquele happy hour sem sair de casa Olha só que espetacular forno já embutido em todo o projeto da área gourmet Imagine só, naquele dia frio, você tomar um vinhozinho e se aquecer em frente à lareira Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Mostrar um ambiente extremamente importante da casa Olha só a integração desse home inferior e ao principal da casa Uma adega 100% climatizada e personalizada Põe a sandália de prata e vem pro samba Ah, morena boa que me faz penar Põe a sandália de prata e vem pro samba O diferencial desse ambiente é que durante o dia a Clara Boia proporciona uma iluminação natural e única Vamos conhecer a suíte principal? A suíte principal possui aproximadamente 300 metros quadrados Ela está totalmente imobiliada e repara só nesse diferencial que são os lustros posicionados à beira da cama O closet conta com móveis planejados e foi todo desenvolvido com tecnologia Cinex Olha só o tamanho desse banheiro Ainda tem hidromassagem pra você tomar aquele banho relaxante Eu tenho certeza que aqui é o seu resort particular Meu nome é João Gomes e eu sou o seu consultor imobiliário Eu resolvo Música